e aí pessoal beleza hoje estamos aqui em mérida extremadura aqui hoje é um feriado um festivo de carnaval então tinha que entregar carro e pegar carro que hoje e então nada vamos de fazer um turismo da cidade um caminhão estacionado aqui perto peguei o patinete tem um patinete elétrico um caminhão justamente pra isso ficar o dia inteiro no caminhão olhando para a parede aqui em mérida uma cidade histórica em muita coisa romana tem aqui agora mesmo tomo um é uma fortificação que foi feito pelos romanos e muito tempo depois foi tomado pelos muçulmanos e foi um pouco alterada e aqui pelo que eu falei para vocês a cada característica de andalucía extremadura aqui ó são os pés de oliva e aqui esse aqui tá com algumas azeitonas negras eu vou mostrar aqui para vocês essa aqui é a fortificação isso aqui no meio aqui em cima tinha uma mesquita e ali embaixo tem um acesso pra água desse ali, mas não dá pra mostrar direito pra vocês porque é escuro isso aqui tudo é uma fortificação tudo de pedra ali embaixo depois daquele muro de pedra tem um rio o rio que atravessa Mérida bem interessante e histórica a cidade tem muita coisa aqui disso tem ali um teatro romano bastante coisa vou virar a câmera aqui não tenho que mostrar meu rosto tenho que mostrar a cidade vamos lá como eu falei pra vocês tá aí isso aqui é uma fortificação fica no meio da cidade muito antiga, tem mais de dois mil anos essa parte interna aí é da primeira primeira construção você pode reparar que a muralha tem várias camadas a primeira camada dela é a romana depois foi refeita pelos visigudos um reforço aqui em cima aquela concha ali tinha uma mesquita aqui pra baixo um acesso à água lá embaixo tem água vou mostrar aqui de cima um aqui é uma pequena mesquita na época islâmica tem uma ponte nova ali aqui tem uma ponte romana também ali na frente alguém por essa ponte vamos lá com as fortificações aqui tem muitas tem muitas na espera vamos vamos em busca do do teatro romano que esse não tem tantos assim vamos lá vou colocar tudo em um vídeo só pra vocês aí tá aí pessoal um templo romano templo de Diana consagrado ao imperador isso aqui no meio no meio da cidade aqui está uma ruazinha antiga um casco casco-verro aí tem o templo vamos em busca de mais coisas pra cidade mais um pouco mais um pouco aí as estátuas romanas as colunas cidade bem bem histórica as bolas lindas as bolas lindas Estão chegando aqui no teatro humano, olha essa altura dele aqui Estão chegando aqui no teatro Como todos esses monumentos aí sempre estão em obras Para manter o mínimo aí dessa altura Muito bonito Essas colunas aí eu imagino que sejam de marro Muito interessante Muito bonito Vou mais um pouquinho do lado Aqui estamos no anfiteatro Aqui tem... A data mais ou menos aqui de dois anos As de vista Prém-scrito aqui Augusto Pontife Martin Tribune Faça referência ao imperador Augusto e aos seus títulos Aqui é onde aconteciam os combates dos gladiadores Ali tem umas saídas, uns torneios Aqui é o... Aqui é o... Aqui é o anfiteatro romano Onde os gladiadores disputavam aí, faziam as lutas Aí pessoal, aqui está o teatro No fundo está o anfiteatro Aqui estão os restos históricos aqui da cidade, né E aqui está a cidade Está no meio da cidade de Mérida Então a cidade nasceu isso aí Isso aqui é o... O coração da cidade Não dá para fazer aí bons vídeos Porque eu não tenho... Paciência para edição Só vou mesclar todos aí para vocês Mas dá para ter uma ideia Para ter aí uma ideia do que é a... As cidades históricas aí da... Da Espanha Aqui no sul da Espanha teve muito isso Romanos, muçulmanos Por conta do estreito Por conta do estreito de Gibraltar Teve muita... Teve muita competição aí E até hoje tem, né Por causa do estreito Até hoje ainda Ele se fala pelo... Pelo... Por Gibraltar Que hoje é um território inglês Mas que os espanhóis ainda reclamam o seu direito Vamos aí para o próximo Mais uma atração aí romana, pessoal Ali no fundo, ó Aquelas pedras ali Aquilo ali é um aqueduto Antigo aqueduto Que alimentava água para a cidade E isso aqui é o circo romano Toda essa extensão aqui, ó Aqui onde existiam as... Aquelas corridas... Esqueci o nome... Aquelas charretes, né? Romanas Só aconteceu aqui Tem aqui vários... Vários sentidos aqui Vamos mostrar um pouco aqui para vocês Que depois dá uma travada no vídeo aí E ver Interessante Como eu falei para vocês em outros vídeos Das... Das casas aqui da Extremadura Andalucía Isso aí, ó Todas as casas brancas Pelo calor que faz No verão Não sei se é um monastério Um pouco mais da história, pessoal Aqui são as escavações de uma casa antiga Ela se encontrava fora da muralha Mas era uma casa de pessoas ricas Tudo isso aqui é a casa Até lá na frente Aí para fora O que eu falei para vocês aí Do calor dessa região Ali para cima São os quartos normais E aqui embaixo São os quartos De verão São bem fundos Para Buscar umidade E escapar do calor Olha aqui O mosaico Do piso Do anjo no meio Isso aqui é o original da casa Isso aqui Uma casa de dois mil anos atrás Ainda preserva muita coisa dela As torres lá De mármore Ainda preserva algumas pinturas Isso aqui é os quartos O quartos de grau Aqui tem as piscinas Legal Pessoal, é isso aí Um pouquinho aí da cidade de Mérida Caminhoneiro também faz turismo aqui Bom Os que querem fazer É isso aí pessoal Tudo de bom Um abraço para vocês Um abraço para vocês Um abraço para vocês Um abraço para vocês Um abraço para vocês